Então, bom dia, tarde e noite, novamente, pessoas, alunos do 2C, certo? Continuamos, então, nessa aula de leitura do Clube do Sandman, volume 1, não lembro o capítulo. É, Sandman... eu não marco essa coisa aqui. Então, eu vi o episódio novo da série, do 6, acho que é o 6, ele é o episódio do Morpheus falando com a irmã dele, né? A morte, a voz da morte, a nossa personagem preferida do Sandman. Dos perpétuos também, é o perpétuo mais preferido de todos, né? O Morpheus, ele é muito carismático, no sentido de ser uma pedra, um bolete, né? A morte é a alma da família, né? Você me vê. Agora ela busca a alma. E esse episódio 10, ele tratou com a profissão dela em si, e como ela exercita, né, a sua função de perpétua. E, deixa eu ver... Aí ele partiu pro arco do imortal. Ao menos, teoricamente, imortal. Que é o arco do cara lá que... Digamos, ele... A morte parou de caçar a alma dele e ele parou de envelhecer. Eu não sei se esse novo capítulo que eu vou ler vai adaptar a esse episódio, mas... Eu achei esse episódio da morte muito bonito. Muito bonito mesmo. É um episódio que, obviamente, tem um apelo muito interessante em relação a... Em relação a o quê, né? Enfim. Um apelo muito interessante em relação a... A natureza dos... Das entidades perpétuas, né? E, principalmente, as funções de cada perpétuo. E o som de suas asas é o capítulo que eu tinha parado. E é, de fato, o capítulo onde está o Morpheus aqui num parque. É o mesmo arco que passou na série mesmo. O mesmo arco que eu vou ler. Eu vou ver como foi adaptado esse capítulo da HQ agora, tá? É exatamente isso. Eu tinha acabado com o arco do Dr. Destino. E agora eu estou no arco. Na HQ, os personagens deles são brancos. Na série, eles são negros. Tanto a morte, quanto o cara da bola aqui, que ele chuta a bola lá e faz amizade com a morte. Por um tempo. Ele é branco. Branquelão. Branquelão mudou. Mudou bastante. O que é positivo. A série fez uma adaptação bacana. A adaptação à perpétua, que é a morte. E aos personagens com que ela interage. Eles seriam em branco, são negros. Então, o capítulo começa assim. O som de suas aves. Aí mostra que, se eu não me engano, a torre... Na França. Parece que eles estão na França. Não estão nos Estados Unidos. Tem aqui o panteão, né? Aquele arco. Acho que é um arco da França, né? Da arquitetura francesa. E mostra o Morpheus dando comida para os pombos. Meio melancólico ali, na dele. E os caras jogando bola no fundo, né? E o arco do triunfo da França. Não sei o nome desse arco aí. É um arco importante na arquitetura do país europeu. Aí os pombos comendo ali. Pãozinho. Pombinhos, pombinho voando para lá e para cá. E a bola vai na direção dele. Ele pega a bola com a mão só. Pá! Aí o cara... Ei, moço. Ei, moço. Essa pegada foi irada, cara. Muito louca. Pode me devolver a bola? Pergunta. E o Morpheus... Hum... Isto. Toma. Me devolve a bola. E o cara valeu. Tá afim de jogar? O cara pergunta. Não, não. Não obrigado. Eu estou alimentando os pombos. Beleza, mano. Beleza. Interessante. Ele é até convidado para jogar na... Na série ele não foi convidado, não. O cara era mais grosso. Mas não foi convidado ele para jogar a bola. Ele continua alimentando os pombos ali. E a morte chega lentamente ao lado dele. Senta ao lado do irmão. Distante, né? Na verdade. É um banco bem largo, né? Não é que nem no banco da série, que é um banco típico de praça norte-americana. Mas aqui é um banco de concreto, né? É uma espécie de degrau, na verdade. É tipo uma calçada da praça, né? E os pombos ali em volta deles. E ela pergunta para ele. O que está fazendo? O que você está fazendo? E ele fala. Alimentando os pombos. E ela fala. Se fizer isso. Se fizer isso demais. Sabe o que vai conseguir? Pombos gordos. Essa é uma fala da Mary Poppins. Fala a nossa querida morte. Fala igualzinha na série, né? É a mesma fala que ela tem na série. No episódio lá. Pombos gordos. Conseguir pombos gordos. Interessante. Eu adoro esse filme. Já viu? Pergunta ela. É, Morpheus? Não, não vi. Então aqui tem uma conexão imediata. Já da morte com o mundo humano, né? É um filme. Morpheus não interage com a cultura humana. A morte, sim. A morte, ela conhece Mary Poppins. Ela conhece filmes. Interessante isso, já. Ela fala. Eu adoro esse filme. E aí ela continua. Tem um cara que é um tremendo babaca. E ele não tem tempo para a família. Para curtir a vida ou coisa alguma. Então, Mary Poppins aparece. Linda das nuvens. E mostra para ele o que realmente importa. Diversão. Enfinar pipas e coisas do tipo. Lembrando que ela está falando do irmão. Para ela falar isso. Tremendo babaca. Ela está falando do próprio Morpheus. Ela zoca a cara dele. Fazendo um paralelo. Supercalifragilistico. 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 Nossa. Que palavra é essa? Supercalifragilistico. Aspi-ali-dozo. Uma palavra simplesmente fantabulosa, né? Significa. Você sabe. Sensacional. Maravilhoso. Chupachura. Chupachura. A Marte, ela é uma adolescente com ótimo humor. Claro que isso aqui funciona muito melhor em conversas do que lendo. Mas, né? Ela fala. É sensacional. É sensacional. Maravilhoso. Hiperbólico. Fala ela colocando um óculos. Saiba o espírito. Ela está muito melhor aqui do que na série. Na série ela é melancólica. Ajudando o irmão triste. Aquela está toda alegre. Toda feliz. Toda hiperativa. Aí tem uma menininha pequenininha. Lugar, lugar, lugar. Correndo assim, gritando no meio dos pombos. Ele. É uma graça de filme. Talvez não agrade todo mundo, mas... Fala a morte, né? O sotaque britânico do Dick Van. Dick é inacreditável. Ela começa a imitar ele. It's a jolly. Oliare. Nossa, não dá nem pra ler isso. Porque é inglês, né? Inglês com sotaque. Eu não vou conseguir ler inglês com sotaque. Mas algo do gênero. Hot. It's a jolly. Oliare. Oliare. We've win Mary Poppins. Uma graça, fala ela. A fala se traduz mais ou menos como... Oh, é um feriado sensacional ao meu lado. É um feriado sensacional ao seu lado, Mary Poppins. A frase que ela diz, imitando o sotaque do cara do filme. É uma graça, Chico. Talvez não graça todo mundo, mas... É, continua ela olhando pro irmão dela. Pro irmão dela dando comida pros pombos. Ok. E então, o que você tá pegando? O que você tá pegando? Pergunta ela pro irmão. Ele olha pra ela. Como assim? E ela fala. Qual é o problema? Sei que tem alguma coisa errada. Quer dizer. Olha só pra você. Sentado aí na maior fossa. Não. É do seu feitio. Aí mostra a galera que tava jogando bola. E não tem clima nenhum da galera que tava jogando bola com a morte. Até o momento, pelo menos. Ninguém deu a mínima pra ela. Embora ela seja uma gótica extremamente linda, né? Como todo mundo sabe. E a galera que tá jogando bola aqui, bebendo água e tal. O cachorro correndo. E as crianças brincando. E ela falando pro irmão. Cara, você tá mal, hein? Aí ele fala. Não, não, não. Talvez não seja. Não é do feitio, né? Ela fala. Não, não. Talvez não seja. Ele concorda. Eu não sei o que há de errado. Mas você tem razão. Há mesmo um problema. E ele continua. Quando aqueles caras que me capturaram e me aprisionaram naquela caixa, eu só pensava numa coisa. Vingança. Quando finalmente consegui me libertar, meu captor original já havia deixado o mundo dos mortais. E eu me vinguei de seu filho. A sensação foi razoável, suponho. Mas não me pareceu tão satisfatória. Quanto eu esperava. Nesse inteirinho, meu mundo de sonhos desmoronou. Eu precisei de minhas ferramentas roubadas. Eu precisei de minhas ferramentas roubadas havia muito tempo e que estavam espalhadas pelo mundo. Uma a uma elas foram encontradas. Finalmente, agora, estão todas em meu poder. A Algebeira foi relativamente fácil. A Algebeira foi do Constantino, né? Que ele foi lá e pegou. Para recuperar o elmo, desafiei um demônio. Enfrentei as hordas do inferno e afrontei o próprio Lucifer. Fato. Tirando que na série ele é acabado tritando com o Lucifer em carne e osso e na HQ é por tabela. Daí só faltava o Rubi. E a morte, enquanto ele fala, está toda estirada no chão, pegando flores, brincando com o concreto, ouvindo o que ele fala de maneira bem espontânea. E ele fala, daí só restava o Rubi. E ele continua narrando. Rubi foi um humano. Um humano estava fazendo uso dele. Detesto pensar no quanto isso custou a sua mente, a sua alma. Nós, nós nos diladiamos nos sonhos. A pedra, a pedra que era mais minha, estava sugando minha essência. A pedra não era mais minha. A pedra que não era mais minha, estava sugando minha essência. Foi terrível, fala ele. E acreditando que era a minha vida que esmagava, ele destruiu o Rubi. Simplesmente destruiu. Isso me libertou. Então, se ele tivesse sugado a essência do Sandman, do Morpheus, e não destruído o Rubi, ele tinha matado, entre aspas, o sonho. O Rubi não foi destruído. Se não tivesse sido destruído, né? Mas ele foi lá e esmagou o Rubi. E isso simplesmente libertou o Morpheus. E mais, e mais. Libertou tudo o que havia de mim na pedra. Eu retomei tudo. Lembrando que ele criou as ferramentas e deu parte da alma deles para as ferramentas. A algebeira, como a areia lá, o elmo. Eu não sei o que ele serve direito. E o Rubi, que é meio que o catalisador. Catalisador dos sonhos ao exercer o seu poder. Exercer o poder do Morpheus dos sonhos. E quando o Rubi foi quebrado, ele ganhou todo o poder de volta. Tudo assim. Eu me vi mais poderoso do que em milênios. Então, devolvi o humano ao hospício. De fato, ele ficou extremamente poderoso. Quando ele perdeu o Rubi, né? E aí a morte está com uma flor no cabelo. Ele continua narrando, né? Narrando as coisas. Sabe? Até esse momento, eu estava motivado. Tinha uma missão verdadeira. Um propósito além de minha função. E então, de repente, a missão chegou ao fim. Eu me senti exaurido. Decepcionado. Abatido. Faz sentido para você? Eu tinha certeza de que, assim que tivesse tudo de volta, voltaria a me sentir bem. Mas, por dentro, eu me sinto pior do que no começo. Não sinto nada. Pronto. Você perguntou. Sinto muito. Talvez eu não tenha uma resposta. Fala ele. Depois da narrativa aqui. E, velho, é tipo... Muito bom. A série adaptou muito bem isso. É bem isso, né? A vibe é a mesma. O clima é a mesma. A atmosfera é a mesma. Entretanto, ele está mais denso. Novo aqui. Ele tem uma densidade diferenciada. Eu acho. O modo como ele fala, talvez. Mas, a série é boa também. É que eu gosto bastante dessa... Eu estou vendo aqui a cara dele. Como ele está se expressando. Eu estou gostando bastante do como ele falou isso. A série é muito legal. Daí, a Mortis pergunta. Terminou? Ele responde. Terminei. E ela continua. Você podia ter me chamado, não? Ele. Eu não queria preocupá-la. E ela fala. Eu não acredito. Deixe-me lhe dizer uma coisa, sonho. Só vou dizer uma vez. Por isso, é bom prestar atenção. Bom prestar atenção. Você é simplesmente o mais idiota, mais egocêntrico e ridículo, arremedo de personificação antropomórfica desde e de qualquer outro plano de existência. Um espécime infantil, adolescente e patético. Sentindo peninha de si mesmo. Porque seu joguinho acabou e você não teve... Não teve culhões pra procurar outro. E ela pega o pão dele e joga nele. Ela jogou um pão na cabeça dele. Cara, a Mortis é muito gótica. Ela, quando ela é punk, ela é punk de verdade. E ela fala isso mesmo na série. Só que aqui está muito com cara de punk, sabe? Na série está com cara de sermão de irmão. Aqui está com cara de sermão de amigo. É mais interessante. Porque amigo fala umas coisas mais brutas, né? Na série é mais... Passa a mão na cabeça. Aqui não, aqui está mais violento. E ele tudo assustado assim. Caramba, ela jogou um pão em mim. Poxa. Muito bom, muito bom. Ela chamou ele de egocêntrico, ridículo, arremedo de personificação antropomórfica de qualquer outro plano, né? O cara está sendo uma espécie infantil. O cara está sendo patético. Sentindo peninha de si mesmo quando o joguinho acabou. Não tem culhão para procurar outro jogo. Outro joguinho. Outro jogo. E aí, agora, ela continua falando. Não acredito nisso. Sonho. Você é tão cretino quanto o desejo. Ou pior. Desejo é o pior dos perpétuos, tá? É o perpétuo mais escroto que tem. Ninguém gosta do desejo. Aparentemente. É o irmão. Muito da família, né? E ela continua. Não lhe ocorreu que eu fiquei preocupadíssima com você? Aí o cara... Ei! O cara que chuta a bola, né? Igual Zina Sérgio. O cara chuta a bola e a morte pega a bola. Tá, desinflexão. Eu não pensei que... Falo Morpheus. Exatamente. Você não pensou. Sua besta quadrada. Seu marmanjo retardado. Retardado. E... Dói-me... Dá-me forças. E dá-me forças. Seu marmanjo retardado. E dá-me forças. E a morte pegando a bola no ar. Que nem ele tinha feito. Outra pegada matadora. Fala o cara pegando a bola de volta. Você agarra tão bem quanto seu amigo aqui. Ela fala... Ele não é meu amigo. É meu irmão. E também é um idiota. Ele... Você... Morpheus. Eu só estava alimentando os pombos. Patético. Só estava alimentando os pombos. Tudo melancólico. Aí o cara lá fala... Olha... Eu não posso ficar aqui o dia inteiro. Não. Ela fala. Na morte. Eu não posso ficar aqui o dia inteiro. Tenho muito o que fazer. Fala ela. Você pode vir comigo ou ficar aqui deprimido. Pra mim. Tanto faz. Essa cena aqui da morte. Da no arg no irmão. Na série. É muito mais suave. Na HQ. Tem todo um tranco. Tem um tranco mais forte. Eu achei que foi muito mais violento. Ele está bem abalado mesmo. Ela deu umas porradas nele. Sabe? Psicologicamente falando. É... E aí ele fala. Eu vou com você. Eu acho. E ela fala. Só se quiser. Não precisa. Não precisa vir. Só pra me agradar. Continuando dando o arg nele. E a morte aqui na HQ. Ela está mais sexualizada. Tá? Um pouquinho só. Porque a roupa dela é mais... Feminista. Feminista mesmo. Ela tem uma aura mais feminista. E de... Rebeldia. Na HQ. Na série. Embora ela tenha... Uma representatividade por ser negra. Ela é menos feminista. Ela é mais... Contida. Embora a roupa seja a mesma. Na série. Ela fica mais contida por algum motivo. Aqui não. Aqui é uma roupa mais... Rock anos 80. Que é legal. Entendeu? Na série é uma coisa menos anos 80. Infelizmente a Dafna só na série não pegou essa atmosfera da roupa. Mas ela fala. Só se quiser. Não precisa vir pra me agradar. Ela cai no fora com ele. É o cara dar em cima dela mesmo. Aí ele dá em cima dela. O cara chega. E aí gata? Tá afim de um refri? Vamos... De novo, né? Fala o cara do futebol dando em cima dela. E ela fala. Claro, Frank. Franklin. A gente vai se ver em breve. Franklin. Irado. Ei. Ah, é, é. Como é que você sabe... Como é que você sabe o meu nome? Aí ela... Puf! Desaparece enquanto ele vira as costas. Porque eles são perpétuos. Eles têm esse poderzinho diferencial. E aí ela e o irmão desaparecem. No teleporte. Aí ele acompanha na irmã, né? Morpheus narrando. Ou conversando, não sei. É, ficou narrando mesmo. Sem emitir som algum, viajamos. Nenhuma cabeça se volta para testemunhar nossa passagem. Então eles estão entre um espectro, né? Um mundo espectral. Eles não estão mais no mundo material. Eles estão invisíveis. Então eles estão em silêncio e nenhuma cabeça volta para testemunhar a passagem. Eles estão completamente invisíveis. A multidão alvoroçada abre alas quando caminhamos por ela. Olhando para qualquer outra coisa, mas não para nós. Então eles estão invisíveis, mas estão materializados. A multidão simplesmente desvia. No mundo dos despertos, no mundo dos despertos, dos despertos, dos vivos, nós avançamos silenciosos, como o alento de uma brisa fria. Ao passarmos por elas, as pessoas estremecem e olham para longe. Murmurando umas às outras. Parece que alguém caminhou por cima do meu túmulo. Ouvi um homem dizer. Como se alguém tivesse pisado em meu túmulo. Acorde. Acordes de violino ecoaram pela escadaria, soando frágeis e deslocados. E aí o Morpheus reconheça a melodia, embora seja interpretada desastrosamente. Eu ouvi pela última vez em Londres, 200 anos atrás. E aqui tem uma coisa muito legal, que é eles passando pelas cidades, né? A série é mais interativo. Eles são pessoas normais, andando na rua. Aqui não, aqueles são espectros. Não que eles estejam a forma espectral ou a identidade espectral. Eles estão invisíveis. Completamente invisíveis, né? E fala que conforme eles passam ao redor das pessoas, elas sentem frio, né? Parece que alguém caminhou por cima do meu túmulo. Ou alguém pisou no meu túmulo. Como se eles, por serem entidades, entre aspas, divinas, tivessem uma influência na alma das pessoas, sabe? Na essência delas. E aí ele fala do violino, que é o cara tocando violino. Ele é o glamuso e tal. Eles entram na casa do cara. Ele é a morte. E aí o cara tá cantando e tocando o violino dele de boas ali. O velhão. O velhão é um adepto das artes, né? Vai tocando uma pra caramba, aparentemente. De qualquer jeito. Can you rocker com money? Can you rocker com money? Can you better flash? Can you rocker com money? Can you fake a bosh? Não sei traduzir isso. Não sei o que é bosh, não sei o que é flash. Homem, flash é brilho, né? Padrões de luz. Romani, rocker, romani, não sei o que é isso. Claro, eu sei tagarelar em Romani, Harry. E você? Fala ela, né? A morte entrando na sala dele. Claro, eu sei tagarelar em Romani, Harry. E você? Hein? Eu não ouvi ninguém entrar. Eu não ouvi ninguém entrar, fala ele. Se eu sei tagarelar em Romani? Pergunta. Não muito bem. Mas sei arranhar um bojo. Isso significa tocar violino. Não sou Romani de verdade. E ela fala, antigamente, na minha mocidade, fala ele, na verdade, guardando o violino lá na mesa, né? Antigamente, na minha mocidade, eu costumava tocar em restaurantes e clubes noturnos. Lenço na cabeça e tudo mais. A gente acaba aprendendo, né? Lenço na cabeça e tudo mais, a gente acaba aprendendo. Aí, tosse, 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 tosse. Não. Eu não sou cigano. Sou idish. Um velho judeu. Morrendo sozinho em Nova York, sabe? Então, eles estavam lá em França. Agora estão em Nova York. Na série, dá a entender que eles estão andando pela mesma cidade. Aqui não. Você já sabe que o cara da Nova York, né? Que ele é um idish, um velho judeu, né? E tá morrendo de tosse, tem o chapéuzinho judeu na cabeça. E ele falando ali da vida dele, dos clubes e tal, né? Na série, ele não é judeu. Na série, ele é só um cara numa casa, num asilo, sei lá. E não dá a entender que eles estão teletransportando de uma cidade pra outra. Mas tudo bem, não é um problema. Sim, eu sei quem é você, Harry. Você sabe quem eu sou? Quem sou eu? Você, pergunta ele, não é... Não, ainda não, por favor, fala a ele. Não, não, você não. Sim, eu sei quem você é. Aí o Harry já se toca. Até a morte. Eu busco ele. Ela estende a mão pra ele. Aí ele... Tosse, tosse, tosse. Me desculpem, eu tenho uma coisa a dizer. Sempre fiquei na dúvida se recitaria, mas... Sabe como é. Aí ele começa a recitar o mantra, né? Até o modo de dizer adeus, né? De judeus dizer adeus. Eu acho que na série tem isso também. É bonito na série essa parte dessa. É bem feito essa interação da morte com o judeu da série. Aí ele se recita, né? Shema, Israel, Adonai, Eloá, Eloá, Niu, Adonai, Eroá, Eroá... Ah, não sei a pronúncia de judeu, se foi mal. Estou a pronúncia errada aqui, é judeu aí, não fique puto, tá? É, Adonai, Eloá, Eloá, Eroá, Eno, Adonai, Eroda... Aí é que a tradução fica como, ouça, ó Israel, Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. E aí ele... Aí ele começa a olhar pro corpo no sofá, né? Um sofá bem carcomido, já bem velho, bem decadente, junto com ele morto lá. Ele é um judeu humilde, aparentemente. Ele fala assim pra morte. Eu pareço tão vazio, pareço tão velho. Aí ele continua. Foi bom eu ter recitado o Shema. Meu velho sempre dizia que essa oração garante um lugarzinho no paraíso. Se é que você acredita no paraíso. E aí ele continua. Então, eu estou morto. E agora? E a morte olha pra ele e fala. Agora é o momento que você vai descobrir a resposta. Agora é o momento em que você vai descobrir a resposta, Harold. E essa fala dela com a cara dela é bem legal. Bem legal. Aí mostra só uma sombra das asas negras, enquanto o Harry é levado a algum lugar que a gente não sabe qual. E o Morpheus fala... Ela o traz para perto de si. Das trevas eu ouço bater de poderosas asas. Então, a morte traz ele pra perto de si. E, de algum modo, ele é levado, conduzido pro mundo pós-vida. Que eu não sei qual é a morte pós-vida. Mas é o Sandman falando. E aí ela continua. Achei esse cara um doce. Não, achou? Ele fala doce? Não. Não sei. Talvez. Minha irmã, quando fui capturado, não era eu quem eles queriam. Era você. Fala ele já em seguida. E ela fala... É, eu sei. Venha. Eu não quero perder o próximo. E essa frase, na série, é muito mais bem se constituída e estruturada. Eu acho que a série adaptou isso muito melhor. Porque essa fala dela libertar o Harry. E depois o Morpheus falar que quem era o alvo, a vítima do captor, era, na verdade, ela, e não ele. Foi sem querer a captura dele. E ela falar que sabia. Na série isso tem uma baita densidade. Aqui na HQ tá fraquinho. Na série isso é muito bem feito. Aqui na HQ é só um quadrinho só. Eu achei fraco. Mas comparado com a série, né? Se eu tivesse lido só HQ, não ia legal. Mas comparando uma coisa com a outra, a série tem uma estrutura narrativa mais elaborada. Por assim dizer. E ela fala... Venha. Eu não quero perder o próximo. E eles mudam de cenário. À tarde, ninguém quer saber da comédia. De comédia. Todos querem beber em paz. Ter encontros amorosos, sórdidos, fazer negócios. Esme. Tem que se esforçar muito para extrair algumas gargalhadas. É melhor do que ser garçonete. Aí tem uma moça do stand-up comedy aqui. Tentando trabalhar. Enquanto o pessoal é tudo meio morto, né? Suas mãos estão suando enquanto ela faz o stand-up. Ela continua fazendo stand-up. Fala sério. Você nunca se perguntou sobre o Batman? Como ele começou? Até posso imaginar o cara no café da manhã falando para a mulher. Bom dia, querida. Olha, tenho uma coisa para te dizer. Eu larguei o emprego na agência de publicidades. Mas o que vai ser... Mas o que você vai fazer agora, Ralf? Hein? Pergunta ela. Ah, eu já tenho tudo planejado. Vou me fantasiar de morcego e combater o crime. Você vai o quê? Ralf? Já discutiu o assunto com o seu analista? E o Robin em esse moleque, esse sim, esse sim. Aí o cara dando um showzinho de stand-up e a morte e o Morpheus no palco também. E o Morpheus fala, mas se tivesse capturado você as consequências, né? Se tivesse capturado você as consequências e a morte fala, quero ouvir essa, quero ouvir essa. Ouvir a piada da moça aqui, do stand-up. Aí a moça, interagindo com o microfone, né? Ela fala o seguinte, ó. Esse moleque, esse sim. Ei, bata um fio e mate alguém. É uma voz profunda, responde muito bem. Tem outros de onde esse saiu. Bata um fio e mate alguém. E uma voz profunda, responde muito bem. Tem outros de onde esse saiu. E ela toca no microfone e toma um choque. Acho que é ela, né? Pode ser ela, não sei. É um bíblio. É um bíblio, não. Os espectadores gostam dela. É ela mesmo. Ondas de aplausos e doces gargalhadas banham sua alma. Agora sim, ela vai se dar bem. Ela toca no microfone. Ela é um estouro. E morre eletrobutável. Não é assim na série. A série não tem essa personagem. A série adapta com outro personagem. Tirando o fato de que ela cita o Batman descaradamente aqui, então. Na série que não pode ficar... Tem dedos leves, né? Em relação a outros personagens da DC. Eles mantêm afastado essas situações e interações com outros personagens do Kanani. E aí aqui eles cortam a personagem e põem outro genérico na série pra ser um substituto de cadáver que está sendo coletado pela morte. E aí ela fala... Que filhos da mãe! Eu não acredito! Aquela jossa de microfone estava com o fio desencapado. Muquiranas de uma figa! Ele pergunta... Quem é você? Ela pergunta... Acabei de me dar conta. Esse é o pesadelo de todo comediante, não é? Encerrar... Encarar um público morto. É um pouco piada essa. É, esse é o... Acabei de me dar conta. Esse é o pesadelo de todo comediante, não é? Encarar um público morto. Ela aí, idiota. A piada foi boa. Eu te achei muito engraçada, fala a morte. Não. Mas teria sido um dia. Fala ela. Não ainda, mas teria sido um dia. Porque não tive mais algumas porcarias de anos. Eu teria chegado ao topo. Por quê? Lamenta-se ela. Sinto muito, Esmé. Seu tempo acabou. Chegue mais, querida. Chegue mais. E, de fato, a Esmé morreu. Foi entrecutado. Gostou de algum show de stand-up. Falando do Batman e das piadas do Batman. Acontece. Aí a Sandman fala... Eu ouço o som de suas asas. E vai embora as asas. Minha morte falando pra ela em outro. Lugar. Angariano. Outra alma perdida. Ninguém escapa com vida. Tá escrito no cartaz. E a morte fala... Me dá um baixo astral também. A maioria não está muito a fim de me ver. A maioria não está muito a fim de me ver. Tem medo das terras sem sol. Mas adentram os seus domínios. Toda noite sem medo. As terras sem sol devem ser as terras para além da vida. Mas adentram todos. Os seus domínios todas as noites sem medo. O domínio dos sonhos. Ele fala... E eu sou muito mais terrível do que você, minha irmã. Ele é mais terrível do que ela. O sonho, né? Os perdoleiros estão... Eles num grupo de música que não soa. Parece que não soa. Ah, não. É... Só estava num lugar ali. Não sei. Onde é a Tori? Tem uns caras de chapéu mexicano. Os caras... Eles estão transitando, né? Não fala nada. E aqui tem uma morte que é muito brutal na série. É muito bonita. É triste pra caramba. Simples assim. É... A morte... E o Morpheus entram no quarto. Aí tem uma mãe brincando com o filho dela. Alimentando ele. Falando umas palavras infantis. De sílabas. E o filho de boa ali também. Estou lidando com a mãe. A mãe vira as costas pra pegar a mamadeira. E... E a morte coleta. O menino. Porque amanhã não morreu. E aí o menino até fala aqui. Mas foi só isso? Foi tudo que me coube? O bebê fala. Infelizmente sim. O bebê falou aqui. Na série ele não fala. O som de suas asas. Aí mostra o bebê morto no berço. Olha... Fofolete. Mamãe trouxe uma gostosura. Amorzinho. E a mãe volta. E a mamadeira cai no chão. Quebrada. E ela começa em pânico. A desesperada chorar em posição fetal. Porque o filho dela acabou de morrer. Triste. E na série isso aqui é muito foda. A série ela consegue dar uma densidade. Por ser uma narrativa de mídia visual. E dar uma dramaticidade. Que aqui não tem. Aqui é um passar de momentos. Na série é um passar de momentos. Com muito impacto. Então você vê a morte coletando almas. E é forte. Então em geral. A água aqui ela peca. Na transmissão das informações. Mas a série não. A série ela consegue transmitir isso muito bem. Muito bem mesmo. Embora se for forte também. Se for pensar. Pelas páginas aqui. Que eu estou vendo. Exato. Aí o Morpheus fala. Eu me indago a respeito da humanidade. A atitude das pessoas para com a dádiva da minha irmã. É tão estranha. A atitude das pessoas para com a dádiva da minha irmã. É tão estranha. Porque eles temem as terras sem sol. É tão natural morrer quanto nascer. Mas todos têm medo dela. Angustiam-se. Inutilmente tentam aplacá-la. Aí mostra um cara que morreu afogado. Um cara que morreu de suicídio por pílulas. E várias pessoas. Uma moça na beira da morte no hospital. Uma velha na verdade. Um cara baleado. No beco. E na parede está escrito. Sonhos não fazem promessas. Frase lindo. Sonhos não fazem promessas. É ótimo. Muito boa. Muito boa mesmo. Tem uma outra frase na página anterior. Qualquer era mesmo. Ninguém escapa com vida. Ok. Ninguém escapa com vida. É normal. Mas sonhos não fazem promessas. É uma frase. Ótimo. Mas o Morpheus continua aqui narrando. Eles tentam aplacá-la. Tentam fugir da morte. Eles não a amam. Muitos milhares de anos atrás. Ouvi uma canção num sonho. Uma música mortal que celebrava a sua dádiva. Eu ainda me lembro. Uma música dos humanos que celebrava a dádiva da morte. Eu ainda me lembro. Hoje a morte está diante de mim. Como a recuperação de um doente. Como adentraram o jardim após a doença. Hoje é uma citação. Hoje a morte está diante de mim. Como a recuperação de um doente. Como adentraram o jardim após a doença. Tipo uma poesia, na verdade. Mas a narração do Morpheus. Enquanto ele vaga junto com a morte. Por vários cadáveres. Literalmente. Pessoas mortas de vários jeitos. Bate nas botas. Por vários motivos. Ele vai acompanhando ela. E chega num momento aqui. E continua narrando. Hoje a morte está diante de mim. Como o aroma da mira. Como velejar num dia de brisa agradável. Hoje a morte está diante de mim. Como o curso de um riacho. Como um homem que toma. Que torna para casa depois da batalha no mar. Hoje a morte está diante de mim. Como o lar de um homem. Anseia como o lar que um homem anseia rever. Depois de muitos anos de cativeiro. Ou no cativeiro. Esse poeta esquecido. Entendia suas dádivas. Minha irmã tem uma função a cumprir. Assim como eu. Os perpétuos têm suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades. Ele vai mostrando várias pessoas mortas. Uma de overdose. Por heroína. Desmaiada. Um cara que caiu do terceiro andar. Ou algo do gênero. Uma outra que caiu da escada. Entre outras coisas. Ele continua. Caminho ao lado dela. E as trevas erguem-se. E minha alma. Perambulo com ela. E ouço o delicado bater de poderosas asas. E aí. Ele vai aprendendo com ela. Enquanto o vaga. Aventura ela. Da morte. Ele vai aprendendo com ela. Então. Há milhares de anos. Ele fala. Um poeta entendeu ela. E ele citou a poesia. Que eu li para vocês. Meio torta. Mas eu li. Hoje a morte está diante de mim. Como a recuperação de um doente. Como adentraram o jardim. Após a doença. E aí ele vai. Hoje a morte está diante de mim. Como aroma de mira. Como velejar. E um dia de brisa agradável. Hoje a morte está diante de mim. Como o curso de um riacho. Como um homem que toma. Torna para casa. Da batalha no mar. Hoje a morte está diante de mim. Como o lar que um homem anseia rever. Depois de muitos anos de cativeiro. E é esse o poeta que tem essas frases. Que entende a morte. Entende a transitoriedade. A poesia é um tanto ambígua. Mas é bonita. É legal. Não sei quem é o poeta. Mas o que eu sei é que sonho não faz no promesso. Não faz no promesso. Aí nessa página aqui. Eles voltam para a França. E o Morpheus fala para a irmã. Você me ensinou algo. Que eu havia esquecido. Eu lhe agradeço minha irmã. Cara. Para mim cara. Aqui. Aqui cara. Para mim. Joga bola. Joga bola. Eles voltam para a França. Porque ela foi pegar o corpo do maluco. Que veio em cima dela antes. E ela fala para o Morpheus. É para isso que serve a família. Maninha. Bem. Acho que vou indo. Foi bom rever você. Fala a morte. Só mais um compromisso. E depois me vou. Você me deu muito em que pensar. Fala Morpheus. E aí ela olha para o Franklin. E aí Franklin. E aí o Morpheus pensativo ali. E ela olhando para o Franklin. Enquanto o Franklin. Corre para pegar a bola. E acaba sendo atropelado. Estou te falando cara. Ela disse que ia me ver em breve. E sabia o meu nome. Uma gata muito irada. Pega a bola. Sua lesma. Joga o amigo dele. Ele vai pegar a bola. E corre para frente dos carros. E é atropelado brutalmente. Morre. E é que ele falou aqui. Estou falando cara. Ela sabia. Ela disse que ia me ver em breve. E sabia o meu nome. Ela falou mesmo. Porque ela ia ver em breve. E sabia o nome dele. Porque ela estava no nome de todo mundo. Ele é atropelado. Voa longe. Local 3. A bola vai até. Um canto. E aí o cara olha assim né. Encontra ao lado dos dois. Do Morpheus e da morte. Uau. Quando achei. Uau. Quando aquele carro apareceu. Achei que eu já era. Foi isso que você pensou hein. Falou a morte. Achei que eu já era. Ele já era mesmo. Ei. É você. Quando disse que ia me ver logo. Não achei que fosse tão logo assim. Ela se despedindo do Morpheus né. A gente já fala Franklin. A gente já fala sobre isso Franklin. Até mais sonho. Não desapareça. Está bem. Dando tchau para o irmão. Não desapareça. Está bem. Aí ela. Vira as costas né. Para o irmão. E vai embora. Levando o Franklin embora. Agora. Antes me diga. Agora. Antes que me diga mais alguma coisa. É melhor vir aqui. Tem uma coisa que talvez você deva ver. Adeus mano. Falou o Morpheus. Vira as costas e vai embora. Agora. Antes que diga mais alguma coisa. É melhor vir aqui. Tem uma coisa que talvez você deva ver. Ela falou. Carota. Estou atropelada. E velho. Está faltando algumas informações aqui. Que a série tem. Quais informações? A informação. Do imortal. O imortal. Ele não existe. Na HQ. Pelo menos até agora. Aquele episódio. Da morte. Ele foi inflado. Com uma história original. Eu suponho. Que foi uma história original. Porque. A saga. Do. Daquele cara lá. E ela. Ela ter falado. Também na série. Que ela tinha. Tinha tido uma reunião. Com os perpétuos. Uma reunião. De rotina. E que ele não participou. Porque ele não podia participar. E outras coisas. Também. Coisas de irmão mesmo. Coisa de. Sim. Contatos. De informações de irmão. Que a série tem. Que a HQ não tem. A HQ. Ele apenas acompanha ela. Aprende com ela. Mas é um capítulo raso. É um capítulo raso. Ele não tem tanta. Magia. Tanta. Densidade sentimental. Já na série. Na série. É melhor. A episódio da série. É melhor que o capítulo. Porque tem tudo uma delicadeza. Tudo um diálogo. Ele reclama. Que ela não. Não foi até ele. Ou algo assim. Ela reclama dele. Que ele também não buscou ajuda. É. Que ele não tinha muito como buscar ajuda. Fica naquele esquema. Ó. Você foi preso. E ele fala. Era pra ser você. E não eu. E ela fala. Ok. Eu sei que era pra ser eu. Fica por isso. Fica por isso. Aí ele vai vendo os mortos. E as almas. E o trabalho dela. E fica por isso. Na história. Na série. E fica mais estruturado. Então a série. Faz um ótimo episódio 6. Que adapta bem. Pra caramba. Esse capítulo. E melhora muito. Melhora bastante. Mas na última página. Daquele desse capítulo. Tem o seguinte. Morpheus narrando. Há muito o que fazer em meu reino. Muito o que restaurar. Muito o que criar. Mas isso pode esperar. Eu encontrei. O conforto que buscava. Embora. Não da maneira que imaginava. Ele falou que encontrou. É um conforto que eu buscava. Mas não da maneira que imaginava. Dos sonhos. Conjuro. Um punhado de grãos amarelos. Arremesso. Os cereais. Ao vento. E ouço. O som. De asas. Arremessa. A areia dele. Para o mundo. E ouve o som de asas. Tem que se reconciliando consigo mesmo. Sorrindo. E ficando feliz. E reconciliando com a sua função de perpétuo. E na série. Também é mais densa. Dá mais estrutura. Para a função de perpétuo dele. Dá mais. Digamos. Informação. E densidade mesmo. A HQ é rasa. Eu sei que o Nogai é um cara foda. Mas. Comparado com o que ele fez na série. Ele é um executor produtivo da série. Ele está interferindo na série também. Ele reescreveu muito bem. A cena na série. Eu acho que ele escreveu. Ou reescreveu. Tirando essa fala aqui. Que sonhos não fazem promessas. Que é ótima. A morte da. O modo como a morte interage. Com as pessoas que estão morrendo. Na série é mais estruturado. Eu gostei mais da série. Muito mais. E tem eu logicamente. Aquele personagem. Que em 100 anos. Reencontra o Morpheus. E foi fenomenal. Aquele arco. É um arco que eu só vi na série. Não vi aqui na HQ ainda. Mas aquele arco é ótimo. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Aquela metade do episódio é isso. É muito bom. Foi muito bem feito aquele episódio. E embora não tenha a presença da morte. O tempo inteiro. É mais sim do outro colega. Que não lembra o nome. O inglês lá. Que fica na taverna. E a cada 100 anos. Encontra o Morpheus. Tem uns esquemas lá. E até inserindo a Constantino. O descendente do Constantino antigo. Que para mim é um pouco besteira fazer isso. Mas inserem a magia. O cenário ali também. E a inquisação. E outras coisas. Na série ficou muito bom. Muito bom. E aqui na HQ não tem. Aqui na HQ é o próximo. O próximo capítulo é contos de areia. Ou contos na areia na verdade. Contos na areia. E tem aqui uma frase. Na contracapa do capítulo que eu vou ler para vocês. Sonhos e visões são incutidos nos homens. Proporcionalmente a sua superioridade e instrução. Uma frase de sonhos e visões. Tipo o homem é poderoso. Então ele tem grandes sonhos. Sonhos e visões são incutidos nos homens. Proporcionalmente a sua superioridade e instrução. Mais inteligente. Mais poderoso. Quanto mais ético o caráter. Ou mais sei lá o que. De acordo com a frase. Você é mais sonhador. Quem falou isso foi Artemidoro de Daudes. Na Poneirocrítica. Século II d.C. E tem uma outra citação aqui. Sonhos são esquisitos. Idiotas e me apavoram. Dito por Rose Walker em abril de 1990. Pós publicação. Essa que foi inserida agora. Sonhos são esquisitos. Idiotas e me apavoram. E aqui estamos no capítulo dos contos na areia. Eu suponho que seja o próximo episódio na série. Vou dar uma ruxada aqui para dar uma olhada. Ah tá. Esses contos na areia. Lembra de quando ele vai para o inferno? E encontra aquela prisioneira no inferno? Eu acho que é essa história. Eu acho que é a história do Morpheus. Nas suas origens. Por assim dizer. Eu acho. Suponho que seja. Acho que é essa história que eu vou adaptar aqui. De todo modo. De todo modo. Esse capítulo aqui da morte do Morpheus foi bacana. Mas a série fez umas coisas muito legais. E eu gostei bastante. Então grande respeito pela série. Grande respeito pela segunda metade do episódio. E a adaptação e as coisas que eles fizeram na hora de dirigir. De fazer personagem. Dão respeito ao canone. Da densidade que dão para os conflitos entre a morte e o Morpheus. Bons. E aqui esses contos na areia eu vou deixar para ler na semana que vem. Porque já está acabando o tempo. Aqui tem quatro minutos só. Quatro minutinhos. E eu já fechei o episódio adaptado da série também. Eu tenho que ver mais um episódio para ver se ele adapta esse conto aqui ou não. Para comparar. De todo modo. Esses contos na areia é um capítulo longo. Longo e narrativo. Muito narrativo. Mas muito narrativo. E eu acho que não vale a pena começar ele e não terminar. Talvez. E mesmo que eu não termine. O próximo depois desse é Casa de Bonecas. Que é um capítulo que eu sei que é muito pesado. E é o do desejo. Casa de Bonecas é o capítulo do desejo. Eu não sei se eles vão adaptar os contos na areia na série. Porque na série no último momento do episódio tem o desejo. O desire. E é Casa de Boneca que aparentemente vai ser adaptado. Então eles pulam o capítulo do contos na areia. Por algum motivo. Eu não posso pular. Então na aula que vem. Semana que vem eu leio o contos na areia. Até onde der. Ou mesmo duas aulas. E eu só vou voltar a sincronizar com a série no capítulo das casas de bonecas. Porque casa de bonecas é o capítulo depois do contos na areia. Então o mouse aí. Eu vou ler depois isso aqui. É importante. É importante porque não tem na série. Acho que não vai ser adaptado na série. Pelo menos na primeira temporada. E por fora a série adapta coisas que não tem na HQ. Que é interessante também. Então as duas coisas começam a se complementar. As duas mídias dialogam. Isso é muito legal. Muito legal. As duas mídias dialogam. A série e a HQ. Estou quase na metade da HQ. Não sei se eu consigo terminar esse volume até o final do ano. Espero que eu consiga. Estou quase na metade dela. Aí vamos indo. Vamos indo lentamente. Lembrando que são 4 ou 5 volumes. É muita coisa. Isso aqui não vai nem arranhar. Mas eu espero que eu consiga. Pelo menos até o final do ano. Terminar o que a série adaptar. Aí fica um paralelo entre a série e a HQ. Pelo menos isso. Lembrando que aqui tem capítulo extra. E na série tem episódios que tem adaptações extras. Particulares da treina da série. E não tem na HQ. São duas mídias que se complementam e não. São a mesma coisa. E agora tem dois minutinhos só. E então. Pessoas. Me despedindo de vocês. E também. Agradecendo pela presença. E velho. Mouse aí pela leitura meio bagunçado. Pergão mesmo. Faz parte. E também agradeço pela. Quem viu isso aqui. E sei lá velho. Eu achei que. As críticas estão sendo desenvolvidas. Não tem muito o que falar aqui no fimzinho. Porque eu estava lendo e criticando ao mesmo tempo. Então eu pausava o tempo inteiro para falar. Fazer comentários. Ficar uma leitura comentada. Não uma leitura fluida. E eu comentei bastante. Eu falei o que eu achei bacana na série. Falei o que eu achei bacana na HQ. Falei de alguns momentos sensíveis na série. Momentos interessantes também na HQ. Boas escolhas. Ótimas escolhas. A série foi muito boa nesse episódio. Ela fez uma ótima escolha da atrativa. E a HQ ela também serve como norte. Mas eu achei a HQ mais simples. Bem mais sucinta. Bem mais mediana. Do que a série. A série superou. Tá? Então semana que vem a gente volta aí para pontos na areia. E vamos indo, tá? Vamos indo. Mas é isso aí galera. Até semana que vem. Com o Ponte Nossa, uma leitura de Sandman. Segmento. Continua, né? Definitivamente. Obrigado pela presença e até a próxima. Falou pessoas. E agora eu vou entrar em plantão. E ficar aqui por 40 minutos. Fechando nota. Fechando nota. Ver se a série tá funcionando. Depois eu tenho outra aula. Outro turno. Beleza? Então é isso aí pessoas. Até mais. E pessoal aí do Bessy YouTube. Grato pela presença. Valeu mesmo. Até a próxima. Até breve. E mouse qualquer coisa. E grato por tudo. Falou. Tchau, tchau. E aí Tchau.